Música Vós todos que fostes batizados em Cristo Estais revestidos de Cristo Estais revestidos de Cristo Aleluia Filhos de Deus, tributai ao Senhor Tributai-lhe a glória e o poder Dai-lhe a glória devida ao seu nome Adorai-o com santo ornamento Vós todos que fostes batizados em Cristo Estais revestidos de Cristo Estais revestidos de Cristo Aleluia Eis a voz do Senhor sobre as águas Sua voz sobre as águas imensas Eis a voz do Senhor com poder Eis a voz do Senhor majestosa Sua voz no trovão rebolando Vós todos que fostes batizados Em Cristo Estais revestidos de Cristo Estais revestidos de Cristo Aleluia Eis que a voz do Senhor Quebra os cedros O Senhor quebra os cedros do Líbano Eis que a voz do Senhor lança raios A voz de Deus faz tremer o deserto Vós todos que fostes batizados Em Cristo Estais revestidos de Cristo Estais revestidos de Cristo Aleluia Aleluia